Fico feliz da vida quando eu mostro barbadas pra você que curte o shopping mais. Estou aqui na Deryan. Olha só que bacana. Essas cadeiras aqui, elas são de polipropileno. Em cima, pode molhar e tal. E embaixo, a base de madeira. O Ademir tá fazendo um torra-torra de cadeiras Ames com base de madeira por apenas R$ 149,00. Enquanto durar o estoque, são diversas as cores, tá bom? R$ 149,00. Mas também tem esta aqui, ó, uma poltrona paulista, base em madeira, de R$ 750,00 por R$ 590,00. Tchitilim, é isso aí. Acesse adereambientes.com.br e liga 3367-1637.